Fala meu povo, estamos chegando aí com mais um tutorial muito bacana aqui no canal e no vídeo de hoje eu quero te fazer uma pergunta você tem notado seus posts aí meio sem graça, suas imagens não atraem tanta atenção do seu público? se você está passando por isso, o vídeo de hoje é justamente para você eu vou te apresentar uma ferramenta de inteligência artificial que vai melhorar muito a qualidade dos seus vídeos principalmente se você só está trabalhando com imagem essa ferramenta vai pegar suas imagens e vai trazer para uma terceira dimensão dando a ideia que você está trabalhando com vídeos animados tudo isso de maneira simplificada e o melhor de tudo de forma gratuita galera, ferramenta 100% gratuita que vai dar para você pegar aqueles posts sem graça suas imagens aí que já não estão gerando tanto engajamento e dar uma dinâmica, dar um up nelas e com certeza engajar cada vez mais o seu público com o que você vem desenvolvendo se você está interessado e quer aprender um pouco mais sobre essa possibilidade te convido logo após a vinheta embarcar junto comigo nessa jornada Oi gente, sejam bem-vindos aí de volta se você está chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer eu me chamo Elvio Luiz e este aqui é o Foto Falada um lugar pensado para a gente partilhar muito conteúdo que possa agregar valor à sua jornada como na chamada do vídeo gente, eu quero apresentar para vocês uma ferramenta muito interessante que ela vai trabalhar com a imagem estática gerando uma questão de movimento de uma perspectiva mais tridimensional que com certeza isso vai agregar valor ao conteúdo produzido por vocês aí essa ferramenta já está no mercado há algum tempo só que poucas pessoas conhecem principalmente se você não está ainda dentro desse universo das inteligências artificiais mas essa ferramenta ela é muito dinâmica e com certeza vai atrair um público cada vez mais interessado pelos conteúdos que você vai estar produzindo por meio da utilização dessas e de outras ferramentas mas essa especificamente de hoje com certeza você vai ter muito interesse em entender a dinâmica de funcionabilidade dela mas antes da gente conhecer a ferramenta gostaria de pedir aquele favorzinho básico aqui do canal que é a única coisa que a gente pede a vocês que se possível, e você ainda não é inscrito efetuar sua inscrição mas também ativar as notificações para que você receba nossos conteúdos toda terça e quinta-feira meio dia e meio a gente aporta vídeo novo aqui no canal e se possível você vai estar sendo notificado a acompanhar nossos conteúdos aí ao término desse vídeo se você curtir e achar que somos merecedores do seu like você dê aquele joinha aí compartilha se der para a sua rede de contato e comenta que isso ajuda a engajar nossos vídeos cada vez mais sem mais demora vamos entender a ferramenta e conhecê-la eu estou falando de uma ferramenta chamada LeiaPix é uma ferramenta já bem conhecida da gente que vem pesquisando vem fazendo aí coisas com inteligência artificial porque ela já está no mercado há um bom tempo mas muita gente não entende ou não conhece o potencial dessa ferramenta essa aqui já é a página de apresentação ele já está dizendo aqui que está no Lume Pad 2 que é essa questão de você poder trazer a imagem ainda para uma perspectiva tridimensional cada vez mais presente nesse universo a gente está começando a acompanhar aí imagens expandidas, holograma tudo isso vai ser uma realidade muito em breve da vida da maioria das pessoas e a ferramenta ela disponibiliza justamente isso essa questão da gente gerar movimentos com essas perspectivas de tridimensionalidade para a gente utilizar a ferramenta é muito simples basta eu entrar aqui no link que eu vou estar deixando aqui na descrição que é convertleiapex.com mas nem se preocupe se você não anotou aí porque vai estar aqui na descrição do vídeo e eu estou pedindo para conectar alguma conta minha eu vou pedir aqui para conectar com a minha conta do Google já e vou ser direcionado lá para dentro da página toda vez que você adentrar na página você vai ter o template da criação eu vou traduzir aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem devido a suas imagens Leapix Converte permite transformar qualquer uma de suas imagens favoritas em impressionantes animações de profundidade clique em mais para fazer o upload de uma imagem e comece e começar e aí pare de ver comece a sentir política de privacidade termo de uso de diretrizes da comunidade isso aqui é super importante ler sempre recomendo toda vez que você for utilizar uma ferramenta de inteligência artificial qualquer outra ferramenta na verdade leia os termos veja a política de uso tudo isso que é importante para que depois não venha a acontecer algum tipo de dano e você fique aí impossibilitado ou seus dados tudo isso é importante saber o que está acontecendo e aí para a gente começar a trabalhar com a imagem eu vou vir aqui no botãozinho de mais e aí vou pedir para anexar uma imagem vou pegar uma imagem aqui que eu já estou com ela aqui vou pegar essa imagem do gatinho que foi uma arte que eu criei que eu postei no meu Instagram e se você não me acompanha no Instagram e puder acompanhar lá me ajuda bastante e aí no momento que eu trouxe a imagem ele já começou a dar esse movimento de ideia tridimensional na minha imagem que é uma coisa estática a imagem é essa aqui isso é a imagem original dentro da plataforma a imagem já ganhou esse movimento aqui e eu posso estar ajustando esse movimento com as ferramentas que ela vai disponibilizando aqui é super intuitivo isso aqui ele vai me perguntar aqui o que é que eu quero fazer no tempo da minha imagem eu posso deixar ela um pouco mais lenta ou mais rápida está vendo como ficou rápido eu vou deixar mais lento posso deixar um pouco mais lento do que isso ainda feito esse ajuste aqui de como é que você vai querer o seu tempo você pode brincar com a questão do movimento da animação eu vou ter aqui diversos movimentos dessa animação está vendo aqui que já mudou o movimento vou trazer aqui vai mudar de novo para cá vai mudar de novo e aí eu vou ter essa sequência de movimentos para poder estar brincando com a imagem vou deixar aqui bem rapidinho vou deixar no 2 escolhi o tipo de movimento que eu quero o que é que eu vou fazer eu posso desacelerar um pouco o movimento deixar ele mais regular ou deixar ele mais rápido eu sempre gosto do movimento mais rápido acho que dá uma dinâmica interessante para a imagem aqui eu vou ter a questão do distanciamento e aí escolhi aqui mais ou menos como é que vai ficar com a prática você vai entendendo o que é que está acontecendo na imagem aqui eu estou deixando ela com os movimentos mais laterais com o movimento que a cabeça meio que gira também aqui é você diminuir a vibração do movimento como o movimento vai ficando mais sutil e antes ele estava mais brusco eu vou deixar ele do jeito que estava e feito isso eu tenho aqui a amplitude e o estágio que eu posso estar mexendo nisso aqui está vendo como o movimento ele vai alternando vou deixar aqui mais rápido não está nem me permitindo eu permiti deixa ele mais rápido que eu acho mais interessante para essa minha animação aqui e aí meu gato ele está agora no movimento feito isso aqui você aí vai ser uma questão de critério seu de gosto tudo isso você termina o seu ajuste sua imagem vai ganhando os movimentos se você quer mexer de novo é só você voltar nos comandos que aí você vai poder fazendo essas alterações e aí o que é que eu vou fazer eu vou pedir agora para exportar a minha imagem deixa eu só voltar aqui e aí feito isso aqui eu tenho como editar ele mostra aqui que aí eu tenho como botar uma máscara ainda aqui na minha imagem mas eu não quero isso aqui eu vou descartar e eu tenho como exportar agora a minha imagem em alguns formatos que ele vai me colocar aqui tem MQE4 Facebook 3D GIF SBS LIF e mapa de profundidade LIF e SBS realmente eu não desconheço né e o mapa de profundidade seria uma questão muito mais dinâmica e com um pouquinho mais de profundidade de campo eu vou escolher MP4 que aí eu quero com ele com essa ideia de um videozinho vou pedir para salvar aqui tempo de salvamento não é nada extremamente longo achei que salvou bem rapidinho jogou já salvou essa primeira e eu vou pedir um para o Facebook 3D para ver o que vai acontecer para postar imagem 3D certo no seu feed do Facebook e aí eu vou salvar também e me disse aqui que ela fez o download dos arquivos vamos ver aqui Facebook hoje é feriado independência vamos ver o nosso próximo vídeo aqui está aqui o nosso gatinho no movimento aí muita gente deve estar se perguntando ah eu vi a questão de tempo eu não consegui ainda ajustar esse tempo porque é totalmente gratuito e aí ele está fazendo um tempo curtinho até porque o processamento o entendimento da ferramenta para que você crie pequenas animações não são vídeos longos nada disso mas eu poderia criar uma sequência de vídeos para essa imagem e depois fazer uma junção disso num software de edição e criar um vídeo um pouco mais extenso mais longo mas a ideia principal da plataforma é que você consiga pegar suas imagens estáticas e você consiga gerar pequenos movimentos de animação isso eu achei bastante interessante que dá uma outra dinâmica naquela postagem da gente pegar uma imagem estática e a gente poder chamar a atenção do nosso público gerando uma ideia de movimento com aquela imagem e aí dá para fazer umas brincadeiras de antes e depois tudo isso essa é a ideia da Léa é uma ferramenta que é bem simplificada mas que é bem interessante quando a gente pensa em possibilidades que ela pode estar ofertando aqui para a gente enquanto o processo aqui galera se você ainda não está inscrito afetua aí sua inscrição ative as notificações se você estiver gostando aí do vídeo você comenta você deixa aquele like e se possível você compartilha aí para a sua rede de contatos aqui gente você vai ter a questão de conta tudo isso configurações da sua conta e o botãozinho de sair quando você terminar se eu pedir aqui gerenciar a minha conta ele vai me direcionar para a parte interna da plataforma para que eu esteja aqui anexando dados tudo isso ao meu perfil só que eu não quero fazer isso agora o que eu quero é ver meus resultados todinhos pronto eu já tinha feito alguns vídeos aqui com ela que eu posso estar mostrando para vocês também eu fiz esse outro aqui do gatinho que aí eu poderia estar brincando com os dois e juntando esses dois vídeos dentro de uma única animação a ideia principal dessa ferramenta é você ter mais uma opção aí para dinamizar suas postagens seus conteúdos o que é que você possa imaginar e fazer com essa possibilidade que a ferramenta está aí disponibilizando então quero muito agradecer você que ficou até o final junto comigo nesse vídeo espero que você tenha gostado e que essa ferramenta possa ser útil aí no seu desenvolvimento né quero agradecer muito a galera que tem mandado mensagem que tem nos incentivado meu muito obrigado aí pelo carinho pelo apoio não é fácil a gente continuar nessa jornada aqui né mas a gente está muito disposto e o carinho de vocês deixa a gente fortalecido para a gente continuar então galera valeu mesmo por tudo né espero e conto com vocês aí né divulgando nossos conteúdos ativando as notificações e fazendo parte cada vez mais assim daqui do nosso canal então espero ver vocês no nosso próximo vídeo um forte abraço caloroso aí a todo mundo e até breve hein o Sul o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL